Primeiro nós temos que nos preparar para as situações que elas possam acontecer no jogo. Eu digo sim que maturidade e agora a gente não pode passar a etapa, a gente não pula a etapa, mas a gente pode aprender mais rápido. Por isso que eu falei do aprendizado do último jogo. Tem que competir de forma leal, não tem que competir nem menos, nem mais. Competir de forma leal é o que é característica da equipe, ter essa maturidade. E de saber trabalhar com essa pressão já está sendo pressão agora. Acabou o jogo contra o Botafogo, já ouviu perguntas ou manifestações, agora já estamos pensando no outro jogo. É normal e natural que aconteça. O que eu tenho e que eu passo para os atletas é saber absorver isso. Saber que faz parte do jogo, faz parte da importância da Libertadores. E até pedir para o torcedor. Talvez eu seja um pouquinho pretencioso, mas vai lá. Nem reclama com o árbitro. Nem reclama com o árbitro quando ele errar. Só apoia o nosso atleta. Ele vai ficar muito mais seguro, ele vai ficar muito mais confiante. Ele também ajuda a passar essas etapas de amadurecimento da equipe na medida que ele possa apoiar, incentivar e nem reclamar da própria arbitragem. Talvez esteja falando demais, mas vale. Vale. Tchau. 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 Tchau.